Distância, 1.4 bilhão de quilômetros da Terra. Saturno, o gigante gasoso com anéis tão espetaculares que até parecem irreais. Mas há muito mais escondido por aqui além de seus anéis. Saturno agora tem 274 luas conhecidas. Algumas pequenas e esquecidas, outras que poderiam até abrigar vida. E hoje vamos explorar esse planeta fascinante e visitar suas luas, da mais próxima a mais distante. Prepare-se para uma jornada pelo Senhor dos Anéis. Você está muito longe de casa. Mas acredite, a viagem vai valer a pena. A essa distância que estamos agora, você consegue ver pequenos pontos luminosos ao redor do planeta. E isso são as suas maiores e mais brilhantes luas, no qual vamos visitar. Mas antes, vamos nos aproximar de Saturno e vê-lo mais de perto. A atmosfera de Saturno é feita de hidrogênio e hélio. Assim como Júpiter, Saturno ostenta camadas de nuvens e tempestades imensas. A mais famosa está no Polo Norte, um gigantesco hexágono, que é uma formação atmosférica bem complexa. O hexágono é como se fosse um furacão de alta velocidade, que circunda o Polo Norte, com velocidades que podem superar os 320 km por hora. Porém, seus anéis é o que mais impressiona. Eles se estendem por 7 mil quilômetros, até mais de 140 mil quilômetros a partir do planeta. Ou seja, são largos, mas incrivelmente finos, com menos de 1 quilômetro de espessura. Eles são feitos de pequenas e grandes rochas congeladas e poeira. Acredita-se que Saturno formou esses anéis graças a sua gravidade, que pode ter despedaçado diversas luas antigas que ele tinha no passado. E seus restos acabaram ficando em órbita ao redor. Falando sobre os anéis, vamos direto para a primeira lua, que está mais próxima do planeta. Ela se chama S-2009-S1 e fica tão próxima de Saturno que está praticamente dentro dos anéis. Seu diâmetro é de apenas 300 metros, sendo uma das menores luas do Sistema Solar. Prepare-se para pousar nela. Sua vista aqui é marcada por milhões de pequenas e grandes pedras congeladas, que compõem os anéis de Saturno. O problema de ficar aqui é que muitas dessas pedras atingem a superfície dessa lua como asteroides caindo do céu. Isso constantemente. Ela está a 117 mil quilômetros de Saturno, sendo a mais próxima por agora. Existe outra lua próxima, que embora não esteja dentro de um dos anéis do planeta, ainda orbita próximo a eles. Ela é chamada de Atlas. Possuindo 30 quilômetros de diâmetro, Atlas tem um formato mais achatado, semelhante a um disco voador. E ela se localiza a 137 mil quilômetros do gigante gasoso. Estimativas sugerem que sua temperatura esteja abaixo dos 190 graus Celsius negativos, mas pode variar muito. O próximo destino já é uma lua fora dos anéis, mas sendo a maior lua mais próxima de Saturno. Esta é Mimas, conhecida popularmente também como Estrela da Morte. E você já vai entender o porquê. Mimas possui 396 quilômetros de diâmetro, pequena, mas esférica devido a sua gravidade interna. Ela está a 185 mil quilômetros de Saturno, e sua temperatura média varia entre 190 graus Celsius negativos e 210 graus Celsius negativos. Agora, lembra daquele apelido, Estrela da Morte? E isso é devido à presença de uma cratera chamada Herschel, que tem 130 quilômetros de diâmetro. Um terço do diâmetro total da lua. A cratera é tão grande que faz Mimas parecer à Estrela da Morte do filme Star Wars. Daí o apelido. Não é ruim, até que é bem semelhante. Mas, voltando à exploração. A cratera é feita de gelo de água, com um pouco de rocha misturada. E a estrutura interna pode ser sólida, ou conter bolsões de gelo parcialmente derretido. A próxima lua está a 238 mil quilômetros de Saturno, Encélados. Uma lua congelada, com cerca de 504 quilômetros, e cheia de gêiseres ativos e frios em seus pólos. Cuidado ao pousar nela. A superfície é completamente congelada e inóspita. Encélados é a lua mais brilhante do Sistema Solar. Como sua superfície é totalmente congelada, ela reflete quase toda a luz que recebe. O polo norte dessa lua é cheio de gêiseres, que espelam jatos de vapor d'água misturado com gelo, sais e moléculas orgânicas a centenas de quilômetros no espaço. E graças às forças gravitacionais de Saturno e de uma lua próxima, chamada de Dione, as temperaturas aumentam um pouco, para 170 graus Celsius negativos. Por causa desses gêiseres, muitos astrônomos teorizam que pode haver um oceano escondido debaixo de sua crosta congelada. A 527 mil quilômetros de Saturno, encontramos Réia, a segunda maior lua de Saturno, com 1.528 quilômetros de diâmetro. Réia tem uma das superfícies mais antigas do Sistema Solar, repleta de crateras e falhas. Algumas crateras têm mais de 100 quilômetros de diâmetro. A sua composição é cerca de 75% de gelo de água e 25% de rochas. E as temperaturas ficam abaixo de 174 graus Celsius negativos a 220 graus Celsius negativos. Uma coisa interessante é que Réia tem uma exosfera, uma camada de gás extremamente fina e alta, composta principalmente por oxigênio. Mas não fique contente com isso, pois é bilhões de vezes mais rarefeita que a atmosfera da Terra. Não dá para respirar, mas é cientificamente interessante. Viajando agora a 1.2 milhão de quilômetros, encontraremos a maior lua de Saturno, chamada Titã, com 5.150 quilômetros. E sem dúvidas, a mais interessante de todas. Pela sua aparência, você já pode notar que ela tem uma atmosfera muito espessa. Essa atmosfera é mais espessa que a da Terra, composta principalmente por 95% de nitrogênio e 5% de metano. Vamos pousar lá embaixo e ver o que encontramos por lá. Estamos caindo pela atmosfera amarelada e laranja, além de nuvens também. Veja só! Montanhas, mares e lagos dominam a superfície. Parece um lugar promissor para algum tipo de vida. É claro, há praias também. Mas não se empolgue muito. Os mares e lagos de Titã não são feitos de água, mas sim de metano e etano líquidos. E são tão frios que poderiam te congelar em instantes se você mergulhasse neles. Por aqui também chove de vez em quando, mas são chuvas de metano também. E devem ter ciclos de formação semelhantes aqui na Terra. Titã é muito frio para a vida baseada em água como conhecemos. Mas cientistas especulam se pode existir vida baseada em metano líquido. Uma bioquímica completamente diferente da terrestre. Agora, a 3.6 milhões de quilômetros de Saturno, uma das luas mais distantes pode ser encontrada. Chapeto. Ela é a terceira maior lua de Saturno, com 1.469 quilômetros. Uma coisa que chama muita atenção é o fato de ter duas faces diferentes. Um lado é muito escuro e o outro é muito claro. Até parece duas luas coladas uma na outra. Além disso, existe uma cordilheira entre essas duas faces, cuja origem ainda é incerta. Sobre essas diferentes cores, algumas teorias dizem que o lado escuro é feito de partículas escuras, como poeira, que vem de uma lua próxima, chamada feber, e caem sobre toda a superfície de Chapeto. No entanto, podem acabar se acumulando muito mais em alguma região. Essas partículas absorvem calor, esquentam o gelo e fazem com que ele evapore. O vapor, então, acaba indo para outras regiões da lua, escurecendo-as. Mas, acabam deixando a região em que estavam branca novamente, pois ela acaba congelando de novo. E só para finalizar, essa seria a sua visão de Saturno daqui. Mas, a distância de Japeto ainda é próxima comparada à lua mais distante de Saturno, chamada Fornjot. É uma lua muito pequena, com apenas 6 quilômetros de diâmetro, parecida com um asteroide. Sua distância é imensa, estando a 25 milhões de quilômetros de Saturno. Se você olhasse para o céu, nem notaria que orbita um planeta, já que nem dá para ver ele. Mas, e aí, já achou Saturno? O bem ali, pairando muito, muito longe. Para você ter uma noção, essa é quase a mesma distância que separa a Terra de Vênus em seus pontos mais próximos. Planetas como Júpiter e Netuno também aguardam uma visita. E em breve, estaremos por lá para ver o que nos espera também. Espero que você fique preparado até lá. Planetas como Júpiter e Netuno Para ver o que nos espera também todos esses dias youtube,